Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo aqui pra vocês Cube World mais uma vez, o segundo episódio. Estou aqui com a presença ilustre de um cara incrível, de um cara mágico, o Gudenote. E aí galera do canal do Kran Elisi, beleza? Aqui é o Gudenote e vamos se aventurar, Kran? Vamos se aventurar, hoje que nós vamos dar força pra aquelas árvores gigantes lá que não queriam... Eu consegui uns trios de slimes galera, vocês viram lá no último episódio. E pra mim elas eram muito fortes, eu gosto de ele ter umas habilidades boas aqui com arqueiro. Inclusive uma de Arya Movedista que ele estava me mostrando, né? Sim, e eu vou mostrar lá na hora de enfrentar lá, o que eu estou até curioso pra ver também, que eu não testei. É, veio aqui na frente aqui, mano, é um monte de slime, cara. E os caras estão arregaçando as árvorezinhas. Porque é tudo lutando com as árvores. Sim, sim, sim. Tudo lutando com as árvores. E tinha até um carinha, tinha um mago também lá. Só que, assim, eles não morrem, né? Porque acho que a gente tem que salvar eles. Mas também não conseguem matar os slimes. Porque eu deixo tudo na nossa mão, entendeu? Fica tudo batendo, batendo e... É, e não acaba, entendeu? Entendi. Vamos lá então arregaçar esses caras aí, meu. Só bora, só bora porque... Eu sozinho, Tomilho é uma surra ontem, meu amigo. E essa espadona aí do Demon Slayer lá, daquele cabeça de... Puts, pô de crema, né? Eu esqueci o nome dele. É, mas eu não lembro também. Eu esqueci, não decorei os nomes ainda dos personagens Demon Slayer. Fiz com uma pedra isso aqui. Essa espada. O cara me deu ela retinha, porra. O cara me deu ela retinha. Retinha, retinha. Olha lá. Eu pensei que você ia ser... Vixi, olha o gadão ali. Eu pensei que você ia se aventurar aí dando um hitzão neles. Não, não tô doido não. Nossa, eu tava comentando com o pessoal que no começo aqui é muito sofrido, né, meu? É, no começo é sofrido. Mas também tem que... É que eu vi muita gente falando aqui que no início não dá nem... Só que quando você abre o inventário, você tem três tipos de arma. E uma delas é muito forte. Uma é rápida, a outra é forte e a outra é, tipo, a básica que você já veio. Certo. E eu coloquei aqui a mais forte que eu tinha do arqueiro e eu consigo dar dano. Então tudo depende de como você vai começar. Eu tenho o Boomerang, eu tenho o Arco e eu tô usando a Crosbo agora. Porque a Crosbo dá um dano muito forte. A Crosbo é tipo uma Longsword, sabe? Aham. Ela é lenta, só que ela dá muito... O Boomerang ela dá pouco dano, só que ela dá vários e vários danos, assim. Fica batendo toda hora. Certo. Eu gosto só com essa da Longsword porque... Não só pelo fato das habilidades que ela tem, eu acho que é muito boa pra nocautear o inimigo. Aham. Mas também pela força, né? Ela é bem mais forte que aquelas duas espadinhas lá, que eu nunca sei o nome daquelas espadinhas. As adagas. Adagas, né? É, e essa daí ela tipo, além de atordoar com mais facilidade, ela dá muito dano também. Então o inimigo não tem nem tempo de reação. Vamos chegando aqui, ó. Eu vou fazer essa montanha aqui. Cada raça tem dois tipos de classe, você pode escolher. O meu é Sniper e o Sculpt. Tô de Sniper agora. Tá de Sniper? Tô de Sniper. O Sculpt, ele consegue simular um outro... Eu errei igual de aqui, ó. Aqui, ó. Tava indo pro lado errado. Onde? Tô bem aqui do lado, aqui, ó. Procurando você aqui, que... Aqui, ó. Ah, que eu fiquei invisível. Ah, tá. Ah, agora vi, agora vi. Eu tô de... Ah, já dá pra ver os Sniper. Eu tô de assassino aqui. Esse cara. Nossa, eu dou uma coelhada com os Ogres ali. É, o Ogre tá logo do lado, esse ponto. É. Vou coelhada com o Ogre aí, porque... É, o Ogre é... Tenta puxar bastante, eu vou usar meu... Nós temos que eliminar o Slime gigante, né? Senão, não adianta nada. Vai ter um Slime gigante? Aqui, ó. Traz eles pra cá, ó. Olha lá. Caramba, meu. Só vou ver agora. Nossa, a habilidade é boa, hein, meu. Ela é boa, ela segura e dura bastante tempo. Agora também que carrega meu MP muito rápido. Nossa, minha vida. Ai, cap... Nossa, quase morri. Vai desviando, vai desviando. Quase morri, mano. Nossa. Vai desviando. Meu amigo. Tá carregando aqui ainda, né? O bom é que tá ali do lado também o Spawn, então. Eu quero eliminar eles pra ver se tem alguma coisa boa pra nós. Tipo, um arco, alguma coisa. Mas não tem que vir, né? Agora dá pra eliminar. Uma coisa da dona antiga muito parecida aqui. Eles estão no ponto. Aham. Eles são níveis azul, então. Meu, essa habilidade que o seu carinha tem é muito boa, velho. Ai, tá vendo, galera? Com ajuda, como foi mais fácil? É mais fácil mesmo. Só que também... Quanto mais pessoas, mais vida eles ficam também. É, tem isso, galera. Quanto mais pessoas você levar... Por exemplo, se você tem um monstro. Você tá matando ele sozinho. Ele tem 200 de HP. Você chama uma amiga, ele vai pra 400 de HP. Vai dobrando. Esse bichão não quer não, só que é você, né? Pronto. Te mataram? Oh, tomei só uma. Vai distraído. Como quem não queria nada. Mas eu vou com essa classe aqui, que eu também o carinha corre. Opa, galera. Consegui um item aqui. Consegui um item. Uma espada? Não. Ah, tô vendo ali. Consegui uma... Ombreira? Ombreira. Olha a nossa vida já. 300 agora. Agora já melhorou. Vamos ver o que que é. Vamos lutar, não sei o que, pá. É, eu achei que a gente tem que ajudar as árvores, viu? Porque, olha lá, elas pararam, ó. Eu achei que tem que ir ajudando os NPCs. Ah, provavelmente. Provavelmente é isso. Foi sorte. Eu nem vi de que... É, na verdade, essa ombreira do... Nossa, essa ombreira dropou de um... De um slime, cara. Quase que eu não saio, hein? Caramba. Só um verde aqui do fundo do slime, velho. Que você nunca vai viver o same... Você vai viver o mesmo? Nossa, agora eu tô... Como? É isso que eu imagino. Eu acho que eu imagino. Eu ia falar que eu acho que é isso mesmo, porque um dos NPCs ali já não tá nem lutando. Eu acho que é isso mesmo. Eu ia falar que é isso mesmo. Eu acho que eu acho que não mexe no mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu disse que era isso mesmo. Olha, faz atenção, galera. Aqui no meu HP, 200 de vida. Você coloca o ombreirinho, 304. Aumentou mais 100 de HP. E assim que a gente vai upando, por enquanto, no... No Cube World. Você morreu? Morreu. Tô molhando a sur... É, eu tenho bem menos slime já. Mas acho que é isso mesmo. Se pá nem vai ter um... Um slime gigante, viu? Se pá vai ser só esses pequenininhos mesmo, só pra... Pra gente acabar com a rata. É, porque tá sumindo mesmo. Se duvidar, deve ser só isso mesmo. Limpar todos os slimes. Ó, mano. Eu peguei duas pedras. Vou até mostrar pro pessoal também que eles não conhecem ainda. Essas pedras, galera. Leftovers. Elas servem pros pesquisadores. E aí eles fazem itens. É... Do nível da cor da pedra. Se a pedra é azul escuro, você vai ter um item azul escuro. Que acho que é três estrelas, né? Acho que é isso. Três estrelas. Três estrelas. Não é dois não. Azul é dois. O roxo que é três. Não, azul escura. Azul escura é três estrelas. Então é o roxo azul escura. Não, o roxo é quatro, mano. Ai, mesmo. É cinco estrelas tudo, né? É, cinco estrelas do douradão. É o douradão. Não, até que fim. Não, cara. Chega dando cem de dano. Estou sofrendo aqui com cinco, quatro. Mas eu peguei um... Mas eu peguei um... Você não é guerreiro não, né? Que... Que? O que foi isso? Mano, foi dois Lisandermins. Onde que fala o nome do seu carinho? Lisandermins. Lisandro? Lisandro. Foi dois ou Lisandro? Lisandro. Foi dois ou Lisandro? Os lagartos, os Lizards, né? Mano, não vai conseguir eliminar isso, mas nem aqui, nem no... No... No Cleveshaves, mano. Cadê? Eu não tô... Ah, agora vi. Agora vi, agora vi. Meu amigo. Não, não. 10k de vida. A gente tava sofrendo pra matar os bichinhos com quatro... Nossa senhora, gente. A gente tem que ficar mais forte. Mas o bom que tá spawnado, pelo menos depois que eu vou voltar, né? Já... Ele já tá aí preparado pra tomar... Burduado. Nossa. Deu um hit nele, tirou sabe quanto de vida? Zero, velho. O chão nem mexeu, mano. As minhas... Flash abate... Não vai nem efeito. Ó, ele tá lutando ali com... A árvore. A árvore não toma dano. A gente até conseguiria derrotar, mas... Depois de uma semana. Essa... Ó lá, ó. Dois carros e duzentos. Dez carros e duzentos. É, mas ó lá. É, eu dou oito de dano nele, mano. Não dá, velho. Ajuda. Ajuda. Turuída da mana, turuída da mana. Eu vou tomar o... Para. Tá doendo. Para. Tá doendo. Nossa, não tem como não. Tá bom. Ó, por exemplo. Conforme você vai dando mais combo... A cada ataque você vai aumentando um hit. Quanto maior o hit, mais dano você vai dar no bicho. O bichão ignora. Ó lá, ó. Por exemplo, eu cheguei agora no... No hit trinta e sete, trinta e oito. E assim vai. Ó lá, ó. Quarenta e cinco. Quanto mais hit você der, que aumenta o combo, mais dano você vai dar no bicho. E aumentou a vida dele. Já tava ruim, agora parece que piorou. Aumentou a vida dele? Tá com 16k agora. Não, deve ser bug. Bug ele, bug ele. Não é nada. Ah, o Gator doeu ele pra você, né? Pra eu. Ó lá, ele dando hit de novo já. Ué, não tem do que resetou meus hits. Como assim? Tava, tipo, bastante combo já e... Foi pra um de novo? Toma. É... A cada boomeranguizada ele aumenta cinco hits aqui. É bom que a árvore tankou ele ali, né? Tampou. Sai do meu amigo! Dei, 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 dei. Ó, 2k de vida. Ih, meu parceiro. Nossa, mano. A melhor coisa que você fez foi isso. Vai matar a galera. Vai matar. É tetra. É agora. É agora. É agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. É agora, galera. É agora. Vamos seguir isso de vida. Vai acabar. Acabou, pô. Corri junto. Acabou. Acabou, pô. É quebra! É tebra! Nossa, agora eu virei o... Aquele, o do Mortal Kombat lá. O... Liu Kang? Como que é o nome dele? É o Shang Tsung. Como que é? Shang Tsung não, é o... Não é o Shang Tsung, é o... É o Riding, Riding. Caramba! Sucesso, galera. Depois de muita... Se o Foco mais conseguiu, tá vendo? Demora. Mas consegue. Eu ganhei um anel roxo, mano. Um anel? Você não ganhou nenhuma espada? Não, nenhuma espada. Sou filho do Nenon. Ah, mas pelo menos você... Gravou o vídeo. Gravou o vídeo, exatamente. Gravou essa vitória sofrida, mano. E a gente não acreditou, hein? A gente não acreditou. Estava desacreditado, mas a gente conseguiu. A gente aprendeu que o dano aumenta conforme aquece o hit. Então era aquilo que eu tinha falado. Quanto mais hit você dá, mais hit... Então parece que você vai esquentando, sabe? O dano, aí... O combo, né? O combo que aumenta o dano. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like. Foi sofrida essa guerra, mas a gente conseguiu. Por mais que eu não tenha acreditado, o Godenot estava aí me apoiando. Me motivando, é meu coach. Mentira, não estava não. Eu estava desacreditando também. Eu não achei que a gente ia conseguir também, não. Ai, cara, mas foi isso. Foi bom, eu gostei. Foi uma boa partida e até o próximo episódio aí. Um beijão do Kran. E é nóis. Falou. Falou. Um beijão do Kran. Um beijão do Kran. Um beijão do Kran. Um beijão do Kran. Um beijão do Kran.